E aí amigos, aqui é o Falou Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio dessa incrível série chamada Vida de Passarinho junto com a Passapanda. E aí pessoal, aqui é a Passarinha Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bird Simulator. Passarinha Game. Não, é pandinha, tá? E hoje galera, estamos aqui para nos aventurar em mais um episódio, para ver o que a gente vai encontrar, se vai ter bugs, salvar o seu esquilo dessas aves perigosas e viajar por aí, passar level e comer insetos e sementes. Hoje eu vou jogar com House Finch, e você panda? Eu vou jogar com a vermelha porque eu tô pobre, eu jogo, não me dá dinheiro! Eu não tenho como comprar a vermelha também porque eu tô pobre, mas vamos lá, vou clicar aqui no normal. Let's go, normal. Falou que a gente jogou por ciclo, ah tá, tudo bem, vamos lá. Ó, eu vim pra cá, pra perto da árvore. Ó, você tá vendo que tem um monte de passarinho aqui? Tem um monte aqui, tem dois vermelhinhos. Esse vermelhinho fica me seguindo! Tem um monte aqui no chão. Faz assim, voa pra cima. Voei. Eu sou o que tá voando... Eu sou o que tá voando mais estranho, ó. Uhul, 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 eu sou o que tá voando mais estranho. É você ali, beleza. Cadê tu? Tô aqui. Embaixo? Em cima? É você aqui? É, sou eu. Então vamos lá. Ó o senhor coelho. Faz tempo que eu não vejo o senhor coelho, ó o senhor coelho. Nossa, tem muito aqui. Ah tá, você... Foi o senhor coelho? Não, foi o senhor esquilo que se suicidou uma vez. Não, ele pulou. Vamos subir no senhor esquilo aqui. Não, no senhor coelho. Nossa, esse coelho não tem olhos e nem... Olha, que medo. Não tem olhos? Então como que a gente vai fazer pra fritar alguma coisa? Eu tenho medo dele, olha ele. Olha, um passarinho americano. Ele falou, hi, ataque. Ele tá assim. Ih, agora ferrou, galera. Aqui não dá pra saber quem é o Godenoth. Esse sou eu, ó. Que tá em cima do coelho. Quando você quer me identificar, é só colocar a barriga pra cima. Esse vermelho fica só me seguindo. Deixa eu ver. Ó, eu sou o que tá com a barriga pra cima. Sou o que tá com as asas abertas. Ó, lá, eles estão tentando atacar o senhor coelho. Mas vamos procurar o senhor esquilo. O senhor esquilo está sozinho. Tô indo atrás de tu. E eu também preciso comer algum inseto. Eu também, cara. Eu vou pegar aqui. É um pouco difícil jogar com esse passarinho, porque inseto é difícil. Nossa, eu chutei o inseto. O Godenoth saiu. Achei. Tá achou? Beleza. Você tá nas flores, né? Isso, isso mesmo. Um passarinho que é fácil de jogar é aquele pombo. Aqui, Godenoth, comida. Joaninha. Você come também, né? Pronto. Como também. Ou como insetos e sementes. Eu também. Você também? Insetos e sementes. Um passarinho fácil de jogar é aquele passarinho que você come flor, porque tem muita flor no jogo. Você é esse que sentou aqui? Não, eu tô voando aqui, ó. Ah, eu te achei. How to dive. Sempre aparece o tutorial todas as vezes que a gente entra, né? É, sempre. Isso que é o legal. É legal porque daí nunca esquece, mas... Aham, às vezes eu esqueço também os comandos. É, legal. Bebi água ali porque eu tava com sede. Caraca, eu nem tava vendo a minha sede, velho. Eu tava com sede. Olha, pode ir a você. É serelepe, hein? Tu é esse que tá voando aqui? Do pé de um passeio vermelho? Não. Eu tô aqui, ó. Ah, eu tô seguindo um outro ali. Ó, eu tô perto do lago aqui, ó. Tô na água. Tem dois se beijando ali. Tô sobrevoando aqui agora. Tô perto do coelho. Aqui você, né? Sou eu aqui, ó. Ai, verdade, aqui, ó. O que que é daqui? Cadê? Da água, da água. Ah, tá. Vamos procurar o seu esquilo. É difícil se identificar aqui. É muitos passaronhos. Sim, tem bastante hoje. Tá se proliferando. O seu esquilo ali? Não. Não, o seu esquilo ali não. Caramba, o seu esquilo está escondido hoje, hein? Hoje ele, acho que ele foi, sei lá, ele virou rango. Deve tá... Não, às vezes ele tá, tipo, escondendo. Olha aqui! Aqui, aqui. Aqui, aqui. Cadê? O seu esquilo. O seu esquilo. E aí, seu esquilo. Ah, esse tem óleo, esse. Não é que tem o coelho. A cara dele de serelepe, tá te purando. Ele falou, sai daqui, mano. Quem é esse que chegou aqui? Não sei, mano. Tá tudo serelepe aqui, olha lá. Nossa! Onde é o que? Quem é você? Três cores. Eu sou o que fica perto do seu esquilo. Nossa, mas tá cheio, cara. Tá muito cheio hoje. Vamos ver aqui, pronto. Eu tenho que ficar em cima do seu esquilo. Cadê o seu esquilo? Subiu. Aqui, o seu esquilo. Vem. Vem, seu esquilo. Ele vai... Não, não acredito. Não, não pula. Ele vai fazer isso de novo. Não pula. Suicida. De novo. Eu acho que ele tá querendo é fugir da gente. É muita gente. Volta. Seu esquilo, para de ser usado. Seu esquilo. Não, volta aqui. Volte aqui. Ele escondeu no matinho. Vem aqui. As vagas não tiveram aqui no mato. Entra no mato. Onde você vai, seu esquilo? Esse cara me prendeu. Follow me. Vou. Não, não quero seguir você. Não quero seguir ele também. Ele quer ser nosso amigo. A gente não quer ser amigo dele. Eu quero ser amigo do esquilo. Vamos seguir ele. Vamos seguir ele. Vamos ver pra onde a gente vai levar. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Pode vir, 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 vir. Olha, a gente nunca explorou isso aqui. Verdade. Cadê ele? Cadê nós? Cadê você? Eu não sei. Eu tô procurando ele aqui. Você que tá perto de mim aqui? Aham. Ele só meu. Aqui, aqui, ali, ali, ali. Nossa, que difícil. Ali. Por que que ele tá aqui? Olha aqui. Lá, vem, vem, pode. Cadê? A nossa toca aqui, ó. Aqui, ó. Sobe aí, isso, sobe. Segura o botão até... Uh, o esconderijo secreto, cara. A casinha aqui. Nossa, velho. Ele quer bolar um plano, ó. Vamos falar com ele. Como essa é passarinha. Que louco, cara. Não, é bonito. Ah, tem uma sombra aqui. O que é isso? Eu tô vendo a sombra também. O que é isso? O que é isso? Eu vou lá ver. O cara deve estar falando. Eu tô ficando doido. Estou ouvindo passarinhos. Mas eu vejo passarinhos. Eu vou lá ver, Pada. Eu tô curioso agora. É engraçado que quando a gente pula aqui, a gente fica planando. É. Ah, Padi. É o furão. O senhor furão. Caramba. É o senhor furão. Senhor furão. Você tá gorda, hein? Caramba. O senhor furão, onde você vai? Senhor furão, por favor. Cadê? O meu anote. Ah, tá. O senhor furão. Eu achei que o senhor furão ia pular. Cadê o senhor anote? Eu tô aqui, ó. Procura um bicho gordo aí, andando pela... Aqui, Padi, ó. Padi, ó. Olha aqui, ó. Voando aqui perto, ó. Olha pro seu lado direito. Não. Não é você ali, não. Ali aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, Padi. Tá vendo o esquilo? Ah, cadê anote? Ele vai pular, ele vai pular. Furão! Não! Eu! Nossa, já era. Ele morreu. Tem nem com salvo a mais. Cadê anote? Ele morreu. Que dó. Como assim? Esses animais são estranhos. Eu prefiro pular do que morrer por um gavião. Prefiro morrer do que perder a vida, né? Olha lá, olha lá. O que ele tá falando aqui? E aí, amigão? Nossa, tô com fome. Eu tô com fome. Preciso comer. Eita, eu também tô com fome e com sede. Gordenote, eu não vou morrer. Corre. Caraca, eu não vou morrer. Corre, 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 corre. Alguma coisinha, por favor. Você tá perto da água, né? Coisinha. Nossa, eu tô com o olho branco. Eu vou beber logo água antes que eu morro de sede. Bebi água? Tá. Agora eu preciso de algum inseto. Algum inseto, please. Caraca, Gordenote, eu vou morrer. Não! Não, seria a primeira vez que a gente morreria aqui. A gente vai morrer de fome, Padia. Cadê os insetos? Agora eu sei como é que morre, né? Tanta gente aqui comendo que a gente vai ficar com fome. Não! Cadê Norte? Não tem nada. Vou comer aquele caç... Não, o cara comeu! Nossa! Que ladrão! Que ladrão! Você viu? Caraca, como assim, velho? A gente pôs o olho com fomeiro. Nossa senhora! É que assim, galera? Sobrevivemos lá também. Olha, abelha aqui! Não dá pra comer. Ah, mas não dá pra comer. Aqui, vou procurar pra você aqui. Vamos ver o que tem aqui, não. Isso aqui é flor. Você comeu a abelha? Comi a abelha. Como assim, cara? Eu tô lá tentando, tentando. O cara mergulhou na minha... Aqui, Padia. Tem pra quê? Aqui, aqui. Tô chegando, tô chegando. Ah, come um, eu como outro. Isso. Beleza, vamos procurar mais comida. Caramba, galera. Ui, que alívio, cara. Eu quase ia morrendo. Ia ser uma passarinha triste. Nossa, por pouco. Por pouco a gente não se lasca. Vamos procurar mais comida pra você. Não tem gama ali embaixo, né? Ali não tem comida. O mais engraçado foi o cara mergulhando no meu... Na largata lá. Foi tipo, nada a ver. Tipo, o cara veio que veio. Deve ficar feia a coisa aqui, galera. Não acho que nem comida. É, meu. Ah, complicado. Aqui, Padia, aqui, Padia, aqui. Ah, não. É flor. Senhor Esquilo, o que você tem a dizer para o vídeo? Não suicide, please. Não, Senhor Esquilo. Senhor Esquilo, não faça isso. Não faça isso. Ei, olha. Olha. Calma, calma. Não, você pode pensar... Não, calma. Você tem que pensar que a vida é boa. Não, Senhor Esquilo. Não faça isso. Não, Senhor Esquilo. Eu deitei ir atrás com o debate. Esse usou até rampinha pra pular. Nossa Senhora, galera. É muito estranho, cara. Eu não sei, eu não entendo. Acho que ele está com medo dos gaviões. Mas eu podia... Ah, 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 se liga, se liga. Por que você está rindo, cara? Ele está do risanho, né? Por que ele está do risanho aqui? Vamos ver a cara dele. A carinha dele. Sincronizado. Vamos fazer uma banda de passarinho, vai. Olha esse. Melhor banda ever. Mas então, Padinha. O que eu ia falar pra você. Você sabia que quanto mais suicidas, menos suicidas existem? É? É meu, é meu. Não. Não foi com medo, não. Foi você. Sério? No último segundo eu pulei a aranha aqui. Ah, pé do rio parece que tem mais... Ai, caramba. Mas, galera. Deu bastante pra se divertir aqui. Mais um Senhor Esquilo aqui. Esquilo suicidas. Espero que vocês tenham gostado. E Senhor Esquilo, por favor, Senhor Esquilo. Dê um tchau para o vídeo. Ui! Nossa, foi você que deu a cabeçada nele? Ui, eu. Senhor Esquilo. Ui, o que? Senhor Esquilo, não. Dê tchau para o vídeo. Parece que ele só tem um fio. Dê tchau para o vídeo, Senhor Esquilo. Não pode ser esse fim, cara. Volta aqui. Onde você vai? Onde você vai? Ó, Pomba. E aí, Pomba? E aí? Nossa, que bugada. O que você quer aqui? Ah, reunião. Reunião finalizando. Pronto. Então a gente vai ficando por aqui. É o rei do mundo. É o rei de Esquilo. Vamos subir em cima desse pombão aqui. Ah, esse pombão fica... Olha o que esse pombão está fazendo aqui. Vai, vai. Vou subir dele. Espera, vem cá. Fica parado. Fica parado. Aí, pronto. Então a gente vai ficando por aqui. Ah, não dá para voar em cima dele. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Se curtiu, vocês vão deixar aquele gostei, né? Aquele gostei sarinho. Gostei sarinho. Gostei sarinho. Se gostou mais ainda, favoritocinho. Só sabe que tinha um gostei sarinho. Gostei sarinho. Mas é isso, galera. O canal da Padinha na descrição. A gente vai ficando por aqui. Com mais um Vida de Pássaro. Até a próxima. Um abraço. E falou. Tchau.